Mas está batendo o goleiro do Atlético Paranaense. Bola jogada lá para o campo de ataque. A bola sobrou com o Pablo Felipe, entrou na área, bateu, rasteiro! Gol! Você vai ver o lance de novo, veio a bola do goleiro, do Everton. O Walter vai disputar, o Pablo Felipe se movimenta, o Manuel chega a tocar na bola. A bola saiu do Manuel para o Pablo Felipe. Ele manda no canto, a bola bate na traviesa. É boa chegada do Cruzeiro, bola para a área. Elberinho é do meio! Gol! De Douglas Coutinho! Do Cruzeiro! A bola do Fabrício para a área. Elberinho primeiro, Douglas Coutinho na pequena área, escolou para o gol. Deixando tudo igual no Mineirão. Elber recebeu firme! Gol! Numa pancada do Elber. Recebeu na direita. Quem estava esperando um cruzamento viu isso aí, ó. Um chute perfeito no canto, com muita força. Nem o ótimo goleiro Everton conseguiu pegar. Também para cobrar aqui pela... Pelo lado direito. Quem não tinha na bola, jogou para a área, tem um desvio! Gol! O do Fluminense! Gerson, cabeça número 11! Jogada para o Gerson. Gerson conseguiu o toque e vai pintar o segundo! O do Fluminense! O do Fluminense! Gerson de novo, camisa número 11. Faz o segundo e o Fluminense amplia aqui em Juiz de fora. Gerson se atrapalhou a defesa do Criciú, olha só, no lançamento. O time da proteção ali não deu nada certo. Luan de fora. A inversão pela esquerda para Juliano no bico da grande área. Pé direito, bateu colocado. Luan na cara do gol! Para fora! Especialidade, na habilidade, a inversão. Boa bola para o Sacha. Na velocidade, partiu para cima do Fred. Sensacional o drible. Na grande área, a chance de gol, o Vitinho na cara do gol, bateu o Jeromel! Operou o Vinícius para o Coritiba. Meteu a bola ali para o meio. Olha o Thiago Lopes, bela proteção. Girou bem, partiu para o lance individual. Acabou perdendo a bola, sobrou o Leandro, bateu no canto. Gol do Coritiba! É dele! É de Leandro aos 33 minutos do primeiro tempo. O Thiago Lopes partiu, tentou definir o lance. O Thiago Santos levou ali na meia-lua, bateu para trás para o Vinícius, limpou para bater, disparou para o gol! Gol do Coritiba! É de Vinícius aos 41 minutos do primeiro tempo. Um golaço, um belo chute de fora da área. Autorizado, partiu para a bola, Leandro! Gol do Coritiba! É dele! É de Leandro aos 22 minutos do segundo tempo. Que categoria na cobrança do pênalti! Ele olhou lá para o cantinho, partiu decidido, jogou forte. Não deu chances para o Vitor. Tocou curtinho com o equatoriano Casares. Dátulo, de novo, tentou emendar, desvio! Gol! De Jesus Dátulo! Do Atlético! Na jogada combinada com o equatoriano Casares, Dátulo encheu o pé. A bola raspou no Bryan e matou o goleiro João Ricardo. Olha a falha do Giovani e Rafael Bastos de longe! Gol! Do América! Que gol foi esse, Rafael Bastos? A falha do Giovani. E olha a presença de espírito do Rafael Bastos. do Dudu. Tentou a ultrapassagem o Marquinhos Pedroso. Paulo Vitor dividiu. Olha a chance, Everton! Gol! Everton Santos! Na bola dividida. Pedroso acreditou. Ganhou do Paulo Vitor. Valeu todo o esforço do Marquinhos Pedroso. Everton Santos! O Figueirense, zero Flamengo, Everton Santos! Ederson vem para a entrada da grande área. Dominou, protegeu, trombou. Olha só para Guerreiro, bateu! Gol! É do Flamengo! Guerreiro! Guerreiro empata o jogo em Brasília. Logo depois do gol do Figueirense, Ederson, trombando, fazendo fila. E na sobra o Guerreiro ficou na cara de Fernandes. E na sobra o Guerreiro ficou na cara de Fernandes.